Ready, Fight! Soprendo tanto, por divergir a som E por todo canto chomeu lá dentro Tinha um coração que grita em sofrimento Essa tristeza meu povo vai terminar A fortuna, a volta vazio, a volta vazio Luta de verdade, a solta com amor E com coragem, a solta agora Volta Brasil, volta Brasil Luta de verdade, a solta com amor E com coragem Chama, chama que o povo quer Chama, chama que o treze dá jeito Chama que é bom, o verdade é o povo Chama, chama que o povo quer Chama, chama que o treze dá jeito É o Brasil feliz de novo K.O. Chama, chama que o treze dá jeito 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 Chama, chama que o treze dá jeito